Eu fiz um vídeo sobre Pitbull, onde eu mencionei que o Pitbull, na sua origem, ele não é um cão de guarda, ele não serve como cão de guarda. É um animal que não reage de forma natural, agressivamente, quando uma pessoa entra no seu território. Não é natural dele. E muitas pessoas contestaram isso, muitas pessoas disseram, não, mas não é assim, você está equivocado, porque eu tenho Pitbull que é de guarda. Eu ouvi falar que o fulano tem um e tal, as pessoas contestaram. Eu queria explicar um pouco, eu queria clarificar um pouco, explicar o que eu estou querendo dizer, qual cão ao qual eu estou me referindo. Vou fazer isso depois da vinheta. E aí pessoal, beleza? Jário Teixeira na área mais uma vez, vamos falar de cachorro? Muito bem, queria deixar claro um ponto. Uma pessoa me procurou, um especialista, sendo especialista em Pitbulls, inclusive, que escreveu um livro sobre Pitbulls, e dizendo que eu estava equivocado. Não, Jário, você está equivocado. Dizendo que Pitbulls serve para guarda. E a prova de que você está equivocado, é que eu trabalhei por mais de 10 anos numa penitenciária, usando Pitbulls, e depois de algumas gerações selecionando Pitbulls, palavras dele, eu obtive excelentes cães de guarda territorial. Então, olha o que a pessoa está dizendo. Ela está dizendo que eu estou equivocado por dizer que o Pitbulls não é um cão de guarda natural, e a prova de que eu estou equivocado, é que ele, depois de gerações selecionando Pitbulls para guarda, ele obteve excelentes cães de guarda territorial. Então, eu perco a paciência. Porque se a pessoa está me dizendo que ele tem que passar gerações selecionando para obter esse resultado, como é que ele vem dizer que o animal naturalmente é guarda? A pessoa se contradiz no mesmo parágrafo. Eu perdi a paciência, até fui meio ríspido, porque eu perdi a paciência, não tem como. Você vem me dizer que eu estou errado, e no final da frase você se contradiz. Mas não é a minha opinião, não é a minha opinião, isso é a história do Pitbull. Para esclarecer um pouco, eu separei um trecho aqui do livro, desse livro do Lewis Colby, filho de John P. Colby. Marquei aqui. Página 77 do livro. Vou trazer um pedacinho para vocês aqui. Diferente das raças usadas para o trabalho de guarda, o Pitbull Terra nunca foi selecionado para ser o cão de um homem só. One man dog. É uma expressão que a gente usa, porque cães de guarda, normalmente, são cães que a gente chama cães de um homem só, porque são difíceis de adaptar, de mudar de dono. Tipo um rottweiler adulto, é difícil você adaptar para um novo dono. Um fila adulto, por exemplo. Um pastor do Cáucaso, é difícil você adaptar com uma família nova, um dono novo. Entendeu? Porque são cães que têm essa característica de serem guardiões, de estranharem pessoas. Continuando. O espírito, a disposição feliz e confiante do Pitbull, junto com esse processo seletivo, produziram cães de fácil transferência de uma pessoa para outra. Ou seja, do proprietário para o condicionador. Lembra que eu falei em um outro vídeo que tinha um cara que era o dono do cachorro e tinha um lá que tinha especialidade em preparar fisicamente o cachorro para atividade de combate. Do proprietário para o condicionador, para o handler e para o outro dono e assim por diante. Produziram um cão estável e confortável com todos à volta dele. Palavras do livro American Pitbull Teret, de Lewis Colby, filho do John Piccolo. O que acontece é que provavelmente essa pessoa usou a Max Staffordshire ou essa versão chamada Pitbull moderno. Tem uma versão aí, um Pitbull chamado moderno. Veja bem. A maioria das pessoas nunca viu um Pitbull na vida. Quando eu falo do Pitbull, eu falo do Pitbull original, do animal de combate. Do animal de combate. Criado, selecionado, única e exclusivamente para combate. Quem tem esse animal no Brasil, tem guardado, escondido, numa fazenda, num sítio, até porque a rinha de cães é proibida. Ou tem países que é liberado. Mas mesmo em países que é liberado, essas pessoas, eles têm os cães para uma função específica. Entendeu? É uma coisa meio que é fechada. Nesse ciclo, nesse círculo fechado de pessoas, eles até costumam chamar de bulldog. Nos livros aqui antigos, eles se referem ao Pitbull como bulldog. É o termo que eles usam quando se referem a esse cão. Muito bem. O que acontece é o seguinte. Então, existe esse Pitbull original de combate. Ele existe hoje, continua existindo. Existe um cão chamado American Staffordshire R, que saiu desse cão, eu vou falar sobre isso. E existe esse Pitbull moderno, que está passando pelo mesmo processo de afastamento do Pitbull original, desse plantel original de cães de combate. Tá bom? Bom, explicando um pouco sobre o American Staffordshire. Lá para o 1930, antes, o Pitbull era aceito como cão de combate, existiam eventos públicos, participavam autoridades, chefes de polícia, prefeitos, primeira-dama e tudo. Era aceito. Houve um movimento, as pessoas começaram a se afastar, a rejeitar a rinha de cães. Um processo natural. Ocorreu no mundo todo. Mas nos Estados Unidos, ocorreu nos anos 20, final dos anos 20, 1920. E essas pessoas começaram, um grupo de pessoas, de criadores, começaram a querer separar o Pitbull do rinhadeiro, criar animais para exposição, com uma outra finalidade. Eles, os Pitbulls que inicialmente eram registrados na UKC, United Canary Club, que inclusive dava títulos de campeão de rinha de combate. Eles se afastaram desse registro e foram achar abrigo na AKC, na American Canyon Club, que se propôs a registrar, aceitar o Pitbull, tirando o Pitbull do nome. Não queriam esse termo, não queriam nada a ver, não queriam associação nenhuma com o rinhadeiro. Então, começaram a registrar os animais com o nome de American Bull Terrier. Só que já existia o Bull Terrier. Aí, não chegava um acordo. Aí foi Yankee Terrier, Hefner, chamavam de Hefner. Eu sei que o nome American Staffordshire Terrier veio bem depois. Parece que prevaleceu o Staffordshire, Staffordshire Bull Terrier. Parece que foi o que prevaleceu no início. E mais tarde, lá pelos anos 70, ficou American Staffordshire Terrier, o nome definitivo. Mas veja bem, então a partir dos anos 30, houve um afastamento da rinha de cães, um grupo de criadores de Pitbull, inclusive o cão, que foi o modelo, o padrão para o American, o que hoje é conhecido como American Staffordshire Terrier, o cão que foi usado como padrão, foi um cão da família Colby, chamado Primo. Os caras viajaram pelo país lá, olhando cães, e acharam esse cão, mediram, pesaram e tal, e estabeleceram, ó, esse vai ser o padrão do nosso cão, que veio a ser chamado American Staffordshire Terrier. O cão chamado Primo da família Colby, tá? Então, obviamente, eles eram Pitbulls, eles saíram dos Pitbulls, dos cães de combate. Só que isso foi dos anos, em 1930, em 1936, melhor dizendo, em 1936, foi o primeiro registro. Mas o movimento aconteceu ali no final dos anos 20, ali, 28, 29, entrou os anos 30, foi um movimento, foi uma coisa de um dia, ocorreu esse movimento, e acharam esse cartório que aceitasse os cães dele. E o primeiro foi registrado em 1936, só para esclarecer. Falando sobre o American Staffordshire Terrier, eu queria dar uma lida aqui, a opinião do livro do Richard Stratton, A Verdade sobre o American Staffordshire Terrier, ele comenta uma coisa interessante aqui. Ele tem, na página 59, ele fala sobre o American Staffordshire Terrier. Ele falando, ele entende como uma outra raça. Vou ler um pedacinho aqui. Ele fala aqui, ó. Agora, 50 anos depois, isso lá atrás, lá quando ele escreveu o livro, rascunhou o livro dele. Agora, 50 anos depois, a raça não mais pode ser considerada a mesma. Não pode ser considerada o mesmo cão, ou seja, American Staffordshire e Pitbull, de combate, o mesmo cão. Por quê? Ele falou, essas raças têm sido selecionadas, criadas, em linhas completamente separadas. O resultado é que o American Staffordshire Terrier, conhecido como, hoje, o American Staffordshire Terrier, é de uma aparência uniforme, mas o seu gameness, que é a característica principal do Pitbull, varia de nenhum para muito pouco. E um cão que, ocasionalmente, se mostra verdadeiramente gay, é tão raro que tal indivíduo é considerado uma aberração dentro da raça. A raça América Staffordshire Terrier. A perda dessa característica de games é óbvia, porque os indivíduos não eram selecionados, porque o pessoal saiu do rinhadeiro, era proibido qualquer envolvimento com o rinhadeiro, o pessoal estava fora, imagina, a Cassia não aceitou nenhum nome, nenhum termo, Pitbull. Então, já que a aparência era a principal característica e a atenção foi dada para a aparência, os criadores tiveram a tendência de selecionar animais socados com uma aparência poderosa, uma aparência forte, né, não precisa ver isso, porque a gente vê, animal cabeçudo, peitão, que é o que apela, é apelativo para as pessoas. Depois de muitos anos da minha experiência, ele continua falando, a minha opinião é que o América Staffordshire Terrier é muito mais inclinado a morder uma pessoa do que um América Staffordshire Terrier, afirmação dele. E cruza entre essas duas raças, olha, ele se refere a duas raças, a cruza entre essas duas raças, e muitas pessoas nem considerariam ser uma cruza, que fosse uma cruza de duas raças, né, tem pessoas que consideram que é o mesmo cachorro e não é, a cruza entre essas duas raças poderia produzir animais perigosos com pessoas, e que seriam catalogados ou considerados como Pitbulls. Então ele adverte, isso aí, imagina, ele falando de 50 anos de criação, só que imagina, 36, 1936, o primeiro registro, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2016, 80 anos de seleção, 80 anos, uma criação indo nessa direção, outra criação indo nessa direção. Então, dá para afirmar que é o mesmo cachorro, 80 anos depois, como? São duas raças diferentes, são dois animais diferentes, com duas predisposições completamente diferentes. E o mesmo está acontecendo com esse cão chamado Pitbull moderno, a mesma coisa está acontecendo, porque há um afastamento daquele plantel original de cães de combate, que mantém essas características que eu mencionei, que são de não tendência à agressividade para humanos. Está havendo um afastamento desse chamado Pitbull moderno, não são o mesmo cão. Como é que eu sei? Porque eu tive o original, e eu tenho Pitbulls chamados modernos, eu tenho, eu tenho uma cadela, e eu tenho o meu filho, eu tenho uma cadela, eu tenho um filhote agora, eu trouxe um filhote para mim, eu tenho, sabe, mas são diferentes, são diferentes. Onde é que eu vejo a diferença? Eu tive cães que, quando penduravam num pneu, tu tinha que tirar o bicho de lá, o bicho ficava, o bicho ficava pendurado, e esses cães que eu tenho hoje, não tem, penduro, agarro o pneu, penduro, beleza, mas é diferente, não tem a mesma duração, não tem a mesma intensidade. Param, param, é diferente, é diferente. Entendeu? São animais que são diferentes. Não estou dizendo que são ruins, não estou dizendo, ah, o Jari está dizendo que isso é bom, isso é ruim. Eu estou dizendo que são diferentes. Estou dizendo que são cães diferentes. Quando eu falo que uma melancia é diferente de uma banana, o pessoal fala, ah, o Jari falou que a melancia é melhor. Não, eu não entrei no mérito de o que é melhor, o que eu gosto mais, se eu gosto da melancia, se eu gosto da banana. Estou dizendo que são diferentes, são animais diferentes. E eu vejo isso. Eu vejo na disposição do animal, trabalhando com os animais, eu vejo. São animais diferentes. Então, não é questão de o que é melhor, o que é pior. Depende do que você quer fazer. Então, é importante entender isso, que existem o pitbull original de combate, o American Staffordshire, que saiu desse pitbull, agora 80 anos de seleção, uma outra direção. E esse pitbull chamado moderno, que é também um animal que se afasta dos cães de combate e vai lá cumprir o seu papel. Que eu entendo como uma reedição do American Staffordshire, não estou dizendo que é o mesmo cão. Não, não, eu estou dizendo que o que está acontecendo com esse pitbull moderno, já aconteceu lá atrás com o cão que hoje é chamado American Staffordshire, TR. A história se repete. Mais uma vez, um movimento se afastando do rinhadeiro dos cães de combate. E aí está hoje, com registro, com clubes, com esportes, inclusive, esse pitbull que é chamado pitbull moderno. É importante entender essas diferenças. Então, obviamente, esses cães que estão sendo selecionados, apartando daquela seleção inicial, daquele objetivo inicial, eles vão começar a apresentar outras características. Então, não me surpreende que hoje em dia existam cães, tanto a America Staffordshire, TR, como esses pitbulls modernos, que tenham uma tendência, uma inclinação maior a atacar pessoas. Não me surpreende, não me surpreende. Mas não é o cão que eu estava me referindo, é o cão original que eu estava me referindo. São outros cães. Mas, quem viu um e viu o outro, percebe a diferença, sabe a diferença. Eu tive a America Staffordshire, TR. Eu tive, são fantásticos. Eu tive vários. Gosto muito deles. Então, não estou falando mal da America Staffordshire, TR. Eu estou querendo dizer que não é o animal original. Outra coisa que eu mencionei, e alguém contradisse, é que as pessoas costumavam matar qualquer pitbull que demonstrasse agressividade para que eu seja humano. E essa pessoa, esse especialista, também disse, não, isso é lenda, isso não é assim, isso não acontecia. Bom, eu entrei aqui, está aqui na minha frente, o site da Diane Jessup, e ela não só reforça isso que eu disse, e nos livros aqui falam sobre isso, como ela conheceu pessoas. Ela conheceu Diane Jessup, Diane, D-I-A-N-E, Jessup, J-E-S-S-U-P. Procurar, tem um site, ela escreveu um livro, eu tive um livro chamado The Working Pitbull, Pitbull de Trabalho. Inclusive, ela tem uma visão bem diferenciada, bem interessante, ela tem uma proposta de como poderia se preservar o pitbull fora do ambiente de combate. É a opinião dela, muito interessante, muito interessante. Então, eu tive o livro dela, eu dei de presente para um amigo, e ela menciona aqui no site dela isso, ela menciona que conheceu pessoas sérias, guardadores da raça, que compravam cães, que eram cães que desempenhavam bem na atividade deles, porém eram cães agressivos com pessoas, e eles compravam esses cães com o propósito único de sacrificar esses animais, de fazer eutanásia para impedir que essa característica se alastrasse dentro da raça. Então, ela cita pessoas que ela conheceu que tinham essa prática, não só exterminavam das suas linhagens cães que demonstravam agressividade para com seres humanos, como também se tinha o conhecimento que alguém possuía um animal e não cumpria esse papel, não se dedicava a preservar as características da raça como deviam, eles compravam esses animais e praticavam a eutanásia. Então, pessoas envolvidas com esses animais tinham essa preocupação de manter um animal estável, equilibrado, no meio de pessoas, um animal que não demonstrava nenhum tipo de agressividade. Aliás, uma característica interessante no Speed Bulls é que animais de linhagem mesmo, eles não exibem essas características de rosnar, mostrar os dentes e ele salpelo. Eles não fazem isso, eles não exibem esse comportamento de mostrar os dentes, rosnar e ele salpelo. É impressionante, porque essa demonstração de mostrar os dentes, ele salpelo, rosnar, são atitudes que visam intimidar um possível adversário. Um cão mostra os dentes, rosna, eriço pelo para intimidar outro cão ou um adversário. E os Speed Bulls de linhagem, de combate, não exibem essa característica, porque eles não querem intimidar o outro, eles não querem evitar o confronto, eles querem o confronto, eles têm prazer no confronto, eles são selecionados para isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha me explicado bem, e que quando eu falei o Speed Bull, eu estava me referindo a esse animal, o Speed Bull original, o Speed Bull de combate, e não ao Américas Taforchari Terra, ou esse animal chamado hoje, conhecido como o Speed Bull moderno. E cada um são animais bonitos, tem o seu valor, não tem nada contra nenhum deles, eu só estou dizendo que são coisas diferentes, são animais diferentes, tá bom? Por hoje era só, um abraço a todos e até a próxima!